E aí, saco de ranho, beleza? Hoje eu vou jogar com o Player Sad, mano, o cara é meu seguidor, me chamou lá pro esquadrão e eu aceitei E pena que eu não gravei a primeira partida, meu irmão, porque o cara joga muito de escopeta, me deu uma aula E aí me motivou aqui, ó, a jogar também, então, ó, já pá, vamos matar esse aqui, ó, pá, o caixão, ó Ele já cola junto, ó, se liga como ele joga, mano, ele só vai aqui, ó, atrás da barreira, mete adrenalina, ó, pá, mano É só caixa, velho, o maluco é muito pró e ele só vai pra cima, mano, ele é muito louco, velho O legal de ter canal é isso, você tá me aproximando de muita gente boa, velho, ó, palpeita senhora, é caixa E aí, ó, vou fazer igual ele aqui, ó, pá, vou ficar quietinho, ó, mano, ó, que cuzão, mano, o maluco jogou a bombada, ó E mandou o cocôzinho, velho, vou fazer o quê? Vou chorar? Vou chorar nada, pai, não é o meu forte jogar com esse operador E eu não vou apelar, velho, meu objetivo aqui, ó, junto com o player sede, é humilhar os caras aqui de shotgun, mano Vamos pra cima, aqui, ó, já, porque que tá, ó, só largando o peidinho, ô, 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 ah, não vai dar, vai, vai, vai Ah, moleque, vou pegar a manha, velho, vou pegar a manha Tamo atrás no placar, tamo atrás Vamos atacando por aqui, vamos pela esquerda dessa vez, mais perto da mochila Liguei o gás Vai, mano, aqui, ó, vamos pegar esse aqui Vem, 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 vem Ah, moleque, mano, eu tô muito ruim, mano, eu sou acostumado com a shotgun Fica zoando, filho, fica Eu vou fazer ele comer essa merda, eu juro por tudo, mano Aqui, mano, é a fúria da remela, velho, cê vai ver Eu vou transformar esse cara num saco de churume Cê vai ver, ó, vão vir agora por esse canto Tem que ir testando, mano, tem que ir nas barreiras Vai Ai, caralho Vai, ó, finalmente, mano, consegui matar o cara, ó Eu não posso tomar um soco, velho, porque essa quantidade de vida Ah, moleque Ó ele mandando atacar Ah, moleque, eu... Por que que eu fui atacar se eu não tinha vida? Foi o quê? Fui morrer Fui morrer lá Mas matei o cara também, mano Tá atirando, tá atirando, papai Eita, mano O maluco levou todo mundo Tá gritando ali, ó Tá vindo sozinho Ó, velho, podia deixar ele no time sozinho, só ele, mano Eu vou ligar isso aqui E eu vou... Eu não sei se tem alguém lá pra trás, né Que vamos garantir que ninguém vai matar ele Só envenenando os tios Ó, tamo tranquilo agora Na nossa base Tamo atrás no placar Não tá tão tranquilo assim não, velho Mas vamos fazer aquele player engolir todas as bostinhas que ele mandou Tô... Nossa, mano Esse maluco é muito nervoso, velho Vamos ver aqui, ó Pra jogar E... Aqui na cabeçola Por trás Ah, mano Agora é nóis, velho Aqui com a segurança Não precisando atacar Aqui, mano Na retranca Aqui, ó É só... Só as mortes rolando Ó aqui, ó Ó aqui, ó Venha Venha aqui, ó Vou ficar aqui atrás da parede soltando gás Tome Tome Ah, mano Tô pegando o jeito da bagulha Tô aprendendo com o player sad E agora? Vamos pegar aí? Vamos Ah, mano Player sad Vem da minha morte É isso aí E ó agora Tamo chegando Nos 10 segundos finais Empatamos Viramos Chupa sua bostinha Chupa sua bostinha Tá vendo, galera? Não é pra ficar chorando, mano Não é pra ficar chorando Não é pra ficar chorando Porque aqui tem vitória Ah, moleque Esse é o melhor momento, velho A virada Concretizada O maluco é muito monstro Aí, ó E na outra página Ele ainda foi melhor Aí, player sad Valeu pela aula, irmão E se você é inscrito, mano E tem uma coisa pra me ensinar Chama lá pro play Não se esqueça Que violência é só dentro do game Fui!